Só os que machinem-se, pra lá! A gente desce a todos que nós estamos em estúdio A gente desce, pra lá! A gente desce a todos que nós estamos em estúdio A gente desce, pra lá! 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 A gente desce! A gente desce, pra lá! 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 Évallah! A gente desce, pra lá!